Oi gente, estou aqui para mostrar para vocês mais um vídeo, esse é o quarto vídeo gente, hoje eu vou desafiar a minha amiga Vera Marta lá de Camboriú, Santa Catarina, olha que nós fizemos já com tinta, com esmalte e com EVA com glitter, EVA brilhoso e hoje vamos fazer um que é o mais simples e o mais rápido que eu achei que é o com tecido gente, olha que peças mais lindas e maravilhosas, com tudo quanto é tipo de tecido, olha, se o nome desse material aqui, tá vendo, olha, ele coloridinho, tá vendo, ele com florzinha, eu não achei nenhum tecido com poá, esse aqui olha, ele é mais mole, que eu não bolei, acho que é esse que fala mesmo, ó, tá mole e esses aqui todos estão mais duros, que eu vou mostrar no outro vídeo como fazer ficar duro assim, esse é o mesmo pet, tá, tudo durinho, olha, e tem aqui com cores lisas, né, ó, depois eu vou deixar foto, tudo direitinho, bonitinho para vocês e assim, rajadinho, esse rosinha é lindo demais, olha que coisa mais delicada, gente, ó, esse rosinha, eu vou mostrar para vocês como fazer, é muito simples, rápido e prático, é lógico que você vai ter que ter em casa tecido, eu separei e cortei em tirinhas nos tecidos que eu tinha aqui para aprender a fazer fuxico, que eu não fiz ainda, vou aprender e vou mostrar para vocês, olha, eu fiz várias tirinhas do mesmo tecido e vou fazer uma agora para vocês verem como é que é simples, tá, esse tipo de pulseira é assim, um dos melhores mais para fazer, porque você não vai gastar tinta, nem prime, nem nada, é mais a tesoura, a cola quente mesmo, o tecido e uma garrafa pet qualquer, eu vou mostrar essa garrafa aqui para vocês, olha, o bom, gente, é que você não precisa de ter muito aquela coisa de, ah, eu tenho que cortar certinho, tenho que ter o gominho, não precisa usar nada para tirar aqui, olha, porque você vai tampar, então aqui eu vou fazer um furo com o estilete, aqui, só mesmo para eu poder começar meu corte, que nem preciso de cortar muito com o estilete não, só para abrir mesmo, eu vou com a tesoura mesmo, aqui, olha, aí você vai fazer do tamanho que você quiser, da espessura que você quiser, tá, não tem assim, um, ah, quantos centímetros, pergunta, quantos centímetros? E o bacana é que você pode abrir, porque aqui você pode ter emendas, então fica mais fácil para cortar, fica mais fácil para acertar, fica mais fácil para tudo, a parte que é utilizada, gente, é essa daqui, que é a parte que é inteiriça, tá, a outra parte, ela é toda tortinha, então não dá para aderir ao braço, vendo, ela vem gordinha aqui, então a parte para usar é essa aqui, aí não tem problema, problema tá feio assim, tá com cola, você vai dar uma acertada, e vai ver qual é a espessura que você vai querer fazer, tá, eu vou tirar aqui, mas não tem necessidade não, porque não vai mostrar, aqui, gente, olha, eu vou fazer, aqui vai dar para fazer uns três finos, né, se for mais larga, aí você vai ter que fazer menos, então um litro desse, geralmente dá para fazer quatro dessas finas, assim, olha, dá uns quatro, e se for mais larga, assim, dá umas duas, duas, três, e tem a mais largona que eu fiz ainda, que é essa aqui, olha, tá vendo, aí aqui, gente, olha, você vai olhar, e quem não tem, assim, um olho que não consegue cortar direitinho, pega uma fita, aquela fita branca, crepe, e passa no meio e corta, tá, que dá certo, em vez que mais larga um pouquinho, aí já tem um olho melhor para cortar, então eu não preciso da fita, ó, tá vendo, aqui, aí você corta mais, vou fazer mais larguinho, ó, ou melhor, vou fazer mais dois aqui, tá vendo, ó, o bom, gente, como eu falei com você já, que você vai poder, é, colocar do tamanho que você quiser, então se eu quero para criança, eu vou fazer menorzinho, assim, né, se eu quero para adulto, eu vou fazer mais aberto para entrar no braço, aqui eu vou fazer um menorzinho para criança, então eu vou cortar mais aqui, vou cortar, talvez daria para fazer até dois, né, aqui, olha, eu vou grampear agora, então, gente, você pode usar a cola quente, eu vou usar com a cola quente para vocês verem, olha, só tem que ter cuidado, porque senão, se tiver muito quente, ele pode dobrar aqui, olha, olha, tá vendo, dobrando, olha lá, viu, dobrou aqui, isso acontece, vamos ver se eu vou conseguir salvar e fazer ficar retinho, porque, olha lá, viu como é que, o que acontece a cola, que eu não gosto muito de usar a cola quente, a cola estava muito quente, olha o que aconteceu, derreteu o plástico, então, gente, eu vou mostrar para vocês como que faz, não dá para fazer, mas tem que ter cuidado e a cola estava muito quente, então, o que aconteceu? Acabou dobrando, aqui vai ser um bem pequenininho, para a criancinha pequena mesmo, olha, tá, de três anos, dois anos, depende do bracinho, né, aqui você vai com grampeador, é mais, é menos risco de você perder aí o plástico, aí você vai grampear uns dois, uns duas grampeadas, já tá bom, aqui, ó, pronto, grampeou, ficou do tamanho que você quer, olha que simples, agora, gente, você vai escolher qual estampa, eu vou querer essa estampa verdinha aqui, aí você escolhe a estampa, corta em tira, tá, vai cortar em tira e vai passar com a cola quente com cuidado também, para não derreter, ó, colocou um pedacinho aqui, vem correndo aqui, olha, colocou, agora você vai dobrando, é muito simples, você vai dobrando até, aqui eu gosto sempre de dar uma dobra em cima, para não mostrar onde começou, agora é só seguir dobrando, 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 até chegar no final, se por acaso chegar assim, acabar, o que você faz? coloca mais, coloca mais uma gotinha de cola quente aqui, e emenda, porque isso aqui não vai ter problema, tá? pega do mesmo aqui, ó, a mesma, né, tem que ser o mesmo, né, gente? colocou aqui, você continua enrolando, até terminar, chegou no final, olha, tá vendo? vai tampar o grampo, que eu coloquei, vai tampar o grampo, chegou aqui, o que você faz? não tem mais aqui plástico para ver, aí você corta o que sobrou aqui, olha, para não ficar para o outro lado, corta um pedaço, e você vai fechar, e já está pronta a sua piscina, coloca mais um pouquinho de cola quente, sempre cuidado para não derreter o plástico, e pronto, tá vendo, ó, pronto, tá feita a sua pulseira, essa ficou molinha assim, aqui embaixo, vai ter o link de descrições, vai ter aí como fazer ficar duro, assim, que é bolear, tá? tem um vídeo ensinando como que eu faço ficar duro, que ficou molho, olha, e ele fica durinho, tá? assim, olha, bem firme, tem um vídeo embaixo ensinando para vocês, é assim que ficou, espero que tenham gostado, deixe o seu like e compartilhe, curta muito aí, se inscreva no canal e comente dizendo o que você achou, tá? ficou muito legal, muito bacana, e eu fiz um com acabamento muito bacana também, que é o preto, cadê ele? Achei, tá vendo, eu coloquei pérola, e pode colocar o que você quiser, igual eu fiz com os outros lá, olha, pode colocar isso daqui, olha, fica muito bonito também, ó, que dá um brilho, tá vendo? Pode misturar tecido com essas coisinhas, assim, de bijuteria, e ficou lindinho isso daqui, tá vendo? E pode trabalhar o jeito que quiser, você pode usar dois no braço, o jeito que quiser, tá? Espero que tenham gostado, é, da pulseira feita com tecido, e tô aguardando aí a Vera Marta, lá de Santa Catarina, lá de Camboriú, beijão pra vocês, e até amanhã no nosso próximo vídeo, tchau, tchau!